A Niga Imovente Pra uma noite quente o vaqueiro chanado É cachaça no peito e a nega do lado Pra uma noite quente o vaqueiro chanado É cachaça no peito e a nega do lado Pra uma noite quente o vaqueiro chanado É cachaça no peito e a nega do lado Pra uma noite quente o vaqueiro chanado É cachaça no peito e a nega do lado Pra uma noite quente o vaqueiro chanado É cachaça no peito e a nega do lado Pra uma noite quente o vaqueiro chanado É cachaça no peito e a nega do lado Pra uma noite quente o vaqueiro chanado É cachaça no peito e a nega do lado Pra uma noite quente o vaqueiro chanado É cachaça no peito e a nega do lado Pra uma noite quente o vaqueiro chanado É cachaça no peito e a nega do lado Pra uma noite quente o vaqueiro chanado É cachaça no peito e a nega do lado Não é cachaça no peito e a nega do lado Não é cachaça no peito e a nega do lado Não é cachaça no peito e a nega do lado Não é cachaça no peito e a nega do lado Não é cachaça no peito e a nega do lado Não é cachaça no peito e a nega do lado Não é cachaça no peito e a nega do lado Não é cachaça no peito e a nega do lado Não é cachaça no peito e a nega do lado Não é cachaça no peito e a nega do lado Não é cachaça no peito e a nega do lado Tchau.